Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, estamos começando mais um curso aqui na DevMedia. Eu sou o Joel e hoje nós vamos aprender a preparar o nosso ambiente de programação para desenvolver essas aplicações em .NET. E para isso vamos utilizar o Visual Studio em sua versão 2017 Community, que é a mais recente e gratuita. Beleza? Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso da DevMedia. Eu sou o Wesley e eu estou aqui com o Joel para gravar um curso para vocês sobre .NET. Qual é o tema, Joel? Isso aí, Wesley. Hoje a gente vai aprender a preparar o nosso ambiente de programação para desenvolver nossas aplicações em .NET. E para isso a gente vai utilizar o Visual Studio, que é o IDE oficial da Microsoft. A gente vai utilizar aqui a versão 2017, que é a mais recente, e na distribuição Community, que é gratuito, a gente não vai pagar nada. E a gente vai ver como ele simplifica o desenvolvimento das aplicações para nós. Ele tem muitos recursos que vão tornar bastante ágil o nosso trabalho. E a gente precisa saber o que a gente precisa para programar em .NET. A gente precisa do .NET propriamente dito, que a gente chama de SDK, que são as bibliotecas, as ferramentas para compilar a aplicação, e precisa de um editor. O Visual Studio, quando a gente instala ele na nossa máquina, ele já traz tudo para a gente. Ele instala todas as bibliotecas que a gente precisa. Se a gente quiser programar com o Xamarin, por exemplo, ele instala para a gente. Quer programar para a web, para desktop, para o mobile, ele instala tudo para a gente. E ele, propriamente dito, é o editor. Então a gente não precisa fazer vários downloads separados. A gente instala o Visual Studio e ele traz tudo para a gente. Legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar esse curso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.